E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo eu estou aqui com vocês quais alienígenas o Mutano poderia se transformar Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Bom galera, é muito legal fazer esse vídeo aqui porque o Mutano é o personagem de Jovens Titãs E acredito que dá DC no geral que eu mais gosto, né? Porque ele é o personagem que ele consegue se transformar em qualquer animal E quando eu digo qualquer, qualquer animal mesmo, entendeu? Tem gente que acha que ele só consegue se transformar em animais comuns Mas não galera, ele consegue se transformar também em animais alienígenas Isso é mostrado na própria série do Jovens Titãs clássico Quando eles vão pra Tamarã, aí o Mutano se transforma em um animal tamaraniano, né? Também pode se transformar em animais com ameba mesmo, né? Como um ser vivo no celular e até mesmo se reproduzir por mitose Ele pode se transformar também em animais híbridos e até mesmo em animais mitológicos Então o Mutano é um personagem muito poderoso, galera Como eu falei, ele pode se transformar em animais alienígenas E existem muitos aliens que, por mais que eles não sejam animais no sentido da palavra irracional Mas eles têm um conceito de baseamento em determinado animal Que faz eles serem animais mesmo que racionais, entendeu? Então o Mutano poderia sim se transformar neles E hoje vamos ver aí quais são esses alienígenas do bem que o Mutano pode se transformar Então vamos lá Bom galera, ele poderia se transformar no Bullfrague de boa, né? Porque ele é um sapo, então não tem nem dúvidas disso E o Bullfrague já é verde mesmo, então ele iria permanecer verde, né? Se o Mutano quiser se conquistar até ali dar certo de todo jeito, né? O Mutano também poderia se transformar no Astrodáctilo, né? Já demonstrou que se transforma em dinossauros, em animais pré-históricos No Cocorocoide também, né? O Mutano poderia se transformar E até curioso a gente pensar, será que se o Mutano visse ali o Cocorocoide, né? Ele pode se transformar em qualquer animal que ele vê Se ele dominasse ali o gênero do Cocorocoide, ele poderia se transformar no rei da espécie do Cocorocoide, né? Que é mais baseado num pavão É curioso de pensar nisso, né? Também temos aí o Bigotóide, né? O Bigotóide, pra quem não sabe, é baseado em um toupeira Até o nome dele, original, é Molestache Que é o trocadilho aí, o nome legal, né? Topeira de bigode, né? E até no Alcatruto, o Mutano poderia se transformar E acredito que ele nem teria tanto preconceito assim que nem o Ben Porque o Mutano, ele é de boa, ele vira qualquer animal Ele saberia dar mais valor ao Alcatruto que o próprio Ben Poderia se transformar também no Escarábula Legal ver o Escarábula Verde O Crash Hopper, né? O Cafanhoto, né? Enquanto no Areia Verde E o inusitado aqui que eu acho que vocês não imaginarem Que o Mutano poderia se transformar Que é o Blocks Que é assim, o Segmental Sapiens Como eles tomam uma forma assim pra se movimentar Aí isso parece com um primato, né? Um gorila Então o Mutano poderia se transformar Só que seria tipo o Construtor O Segmental Sapiens do B53 Vários tons da mesma cor Cara, o Feedback a gente não sabe o que é que ele é exatamente Tem gente que fala que ele é um guru Ou só que ele é um réptil Mas, não, cara Como a gente não tem certeza Então o Feedback não vale não, tá bom? Mas o Shock Squad ele vale O Shock Squad é baseado tanto no Yeti quanto no Pé Grande E a gente sabe que no verso de Ben 10 Há muitas espécies aqui na Terra que não se encontram em livros Os contos de fadas se baseiam nele Unicórnios, ogros, duendes São todos reais Mas eles existem, esses seales Existem por causa que, por exemplo, no final do Universo A gente vê um zumbi que não é um alien É um zumbi mesmo, entendeu? Mas, por exemplo, o Teppufans São múmias, mas são alienígenas Até o lobisomem Todo mundo ali Até o Vormax achava que ele realmente era um monstro Era um Ian Oduche Um ET lobisomem? E eu achando que esse verão não podia ser mais estranho Mas só depois eles foram ver que ele é um alienígena Acredito que a partir da lei o Vormax entendeu Que muitos mistos na Terra são, na verdade, alienígenas E por mais que ele falou que o Pé Grande É só um cara fantasiado E o Pé Grande? Ah, isso é história É um cara fantasiado O Matthew Wayne, ele afirmou que ele gosta de pensar Que o Vormax só falou aquilo ali Por causa que ele participou do filme Ele participou do filme do Pé Grande E tudo Aí passou essa desinformação, sabe? Em relação a isso Para obscurecer o Pé Grande A gente sabe, né? Que o Sábado dos Secretos é Kannon em Ben 10 E lá tem os Criptides, né? Tem o Golgato Que é uma espécie de Pé Grande Até o Argos, né? Também seria um Pé Grande E em Ben 10 mesmo Já apareceu o Yet Como uma espremacia alienígena Então o Yet existe, entendeu? E o Mutano, obviamente, poderia se transformar assim No Yet É um animal mitológico, né? O Shock Squat sendo baseado nisso O Mutano pode se transformar No Shock Squat O Besouro, obviamente, né? Por ser um Besouro O Mutano pode se transformar Ainda mais no visual de Omni-Vess No visual atual Que ele é mais animalesco ainda, né? Acho que se fosse no visual de Supremacia Ele não seria animalesco o suficiente Acredito eu, né? Mas o de Omni-Vess é de boa Camagem, obviamente, também, né? Ela é uma leãozão aí O Mutano poderia se transformar também O Acelerado Por ser baseado em um gato O Mutano poderia se transformar A Galerinha de Andrômeda O Mutano poderia se transformar em todo mundo Menos no NRG Mas o Ameaça Aquática Que é baseado em Molusso, né? Em Bivalves O Anfíbio, né? Um alienígena, né? Baseado em Medusa Essas coisas, né? Caravela portuguesa O Armata é um Tatu O Tartagira É um Tartarogo Então toda essa Galerinha de Andrômeda Em menos no NRG O Mutano poderia se transformar O Raja é um Tigrão Então tá valendo O Nanomech Por isso que ele foi parecido Sim, o Mutano poderia se transformar Por causa que Ele é baseado em César Em Colmeia, entendeu? Como o Mutano Ele demonstrou poder se reproduzir Na sua etapa, por exemplo Na forma de Ameb Eu acredito que ele poderia se transformar Em Nanochip Não precisaria fazer que nem o Ben Se transformar em 50% humano 50% Nanochip Por causa que O Mutano já se transforma Em animais que são irracionais Só que ele controla É um poder meio que exclusivo dele Até pro verso de Ben 10 Isso aí é uma coisa Que o Ben 10 funciona diferente Ah, se um ser racional Se transformar em um ser irracional A mente dele é corrompida Mas com o Mutano não Então ele poderia se transformar Em um Nanochip normal De boa Sem ter a parcela humana E por força de vontade Ele poderia resistir A Rainha E também se reproduzir assim Ele fazendo No colmeia dele mesmo Ali com vários Nanochips O Gosma, galera Pelo que eu já falei Que ele pode se transformar Em uma ameba E o Gosma funciona Como uma ameba também Eu acredito que Ele poderia se transformar Em um nosso querido polimorfo Macaco-aranha É óbvio Não precisa nem eu explicar Arthrópide Poder ser baseado em crustáceo Totalmente possível Do Mutano se transformar O Friagem Por ser uma mariposa Também é possível Do Mutano se transformar O Arraja Também poderia O Inomossauro Também poderia O Mega Olhos, galera Pra quem não sabe Ele é um híbrido De animais Ele tem característica De mocego Mas também com répteis E um próprio Mutano Pode se transformar Em animais híbridos Então o Mega Olhos Seria possível O Mega Olhos É animalesco possível Mesmo ele se parecer Num monstro de olhos E tudo Mas dá certo O Eden Ele também Embora tenha aquele conceito De ele ser baseado No Animaniacs Embora o Thomas Peck Não concorda com isso Mas em Omni-Vest Ele ganha mais características De gato De bigodinho Até um concepto de arte Mostra a boquinha dele Ser mais parecida Que a de um gato E as garras dele Ali pra cavar Pode até parecer Um autopeiro Mas eu acredito Que as garras Gato também tem garra Então eu acredito Que ele é mais baseado Em um gato mesmo E o Mutano Poderia se transformar nele Agora O Glutão Por dois Mutanos O Mutano Poderia se transformar nele Tanto pela questão Do Thomas Peck Se confirmar Que ele é um Ameba Creature-like E a gente tá mais que comprovado Que o Mutano Pode se transformar Num ameba E também pela parte Mais incorreta De se pensar De ele ser baseado De sapo Mas como são dois Consciências animalescos O Mutano Poderia se transformar nele O Blitzwolf Galera Também seria possível Mas eu acho que no caso De o Mutano Poderia se transformar nele No mesmo caso Daquele episódio Daqui Ele virou um monstrão Que ele faz uma transformação Gradual e tudo Seria legal ver isso Só que no Mutano Se transformando no Blitzwolf Sabe Que nem foi no episódio Que ele ficou todo agressivão E tudo Deia ser massa demais Igual na África É possível Cuspidor também Já que ele é um baiacu Bala de canhão É uma quimera Uma mistura de vários animais Tatu Tartaruga Panda É só ver o dentro dele Parede muito com panda O A4 Também seria possível Insectoide Também seria possível Massa cinzenta Parecendo toda a lógica De sapo Infibios no geral Até vira girine Depois crescer as pernas E tudo O XLR8 Por ser Velos Raptor E temos aí também O Besta Que é o único Aqui no vídeo Que o visual dele É oficial O Derek White Fez esse visual aí Do Mutano Transformado No Besta E antes que perguntem Se o Mutano Pode se transformar em mim Já adianto que não Eu não permitiria Em mim por outro lado Ele pode virar Mesmo eu sendo Um Nicomata Mas continuo Parecendo um gato Então deixa aquele like Se inscreva no canal Se você já é membro Ative o sininho Falou E tchau